Outro fator importante também que a gente gosta de analisar é a frequência dos anúncios de dividendo. Então você tem ali duas empresas no seu radar que você acredita que estejam baratas, são de excelente qualidade. Você tem que escolher entre uma das duas. Eu vou escolher aquela... Situação que você usufrui ou não? Gosto. É o dividendo sintético, né? Não foi a gente que inventou esse termo, mas funciona muito bem. Eu particularmente gosto mais de lançar put. Explica, Popo, o que você quer isso? Bom, pra quem não sabe... E a última e não menos importante... Bárcio está solteira? Então o que vai determinar a velocidade com que você vai gastando o seu caixa, com que você vai aportando, é o preço. Outro fator importante também que a gente gosta de analisar é a frequência dos anúncios de dividendo. Então você tem ali duas empresas no seu radar que você acredita que estejam baratas, são de excelente qualidade. Você tem que escolher entre uma das duas. Eu vou escolher aquela que muito provavelmente vai me pagar, vai anunciar esse dividendo o mais rápido possível. Então, exemplo, BB Seguridade. A gente sabe, a gente chama isso de MDI, mapa do dividendo inteligente. Eu sei que ela anuncia religiosamente em fevereiro, finalzinho de julho, ali em agosto, junto com os resultados. Se eu acho que é uma boa empresa, está num bom preço, está ali abaixo do meu teto, já vai me pagar agora em agosto. Então assim, você vai ter um retorno rápido de se dividendo, que já vai cair no final de agosto no seu bolso. Já é mais um fluxo para você, no mês de setembro, comprar mais ações. E assim você vai indo. Então as escolhas vão ficando cada vez mais fáceis ao longo do tempo. Vender qual use put a coberto na alta ou na baixa das ações do portfólio? É uma situação que você usufrui ou não? Gosto. É o dividendo sintético, não foi a gente que inventou esse termo, mas funciona muito bem. Eu particularmente gosto mais de lançar put. Explica para o povo o que você quer isso. Bom, para quem não sabe, a opção é um derivativo. Quando você vende esse derivativo, você fica com a obrigação. No caso da put, quando você está na ponta lançadora, você fica com a obrigação de comprar o papel a determinado strike. Então nada mais é do que um contrato de compra e venda. Quem está na ponta lançadora recebe um prêmio por correr este risco, certo? E é ele que vai dar, obviamente, a opção do cara. Quem está na ponta compradora vai ter o direito de vender. Quem está na ponta lançadora vai ter a obrigação de comprar. Então eu gosto sempre de estar na ponta lançadora. É como se eu fosse a seguradora. Eu estou ali garantindo para o cara que ele vai ter aquele direito de ser exercido e eu vou lá e compro. Então como eu estou sempre basicamente na ponta compradora, lançar put para mim é bom. Porque eu acabo pedalando uma porte, quer dizer, eu faço esse... Eu poderia comprar agora à vista ou poderia comprar fora do dinheiro no próximo mês e ainda estou ganhando um prêmio por conta disso, de um papel que eu já queria comprar. Então faz muito sentido. Obviamente a gente lança isso sempre nas extremidades. Então você acha que subiu bastante, você já viu ali, esse papel está num teto para você, você vai lá, você vende uma call. A chance de ser exercido diminui aqui. Você tem um vídeo desse no YouTube? Tem. Ensinando passo a passo? Tem. Eu vou assistir. Você teve algum outro mentor além da sua família, digamos assim? Tem algum outro nome do mercado financeiro que você fala assim, pô, me ensinou, faz sentido e evoluiu? Olha... Ou não, ficou dentro de casa? Não, eu acho que eu sempre fiz a lição de casa com o meu pai. Assim, foi sempre a pessoa que eu admirei muito. Tive muito contato com o Lírio Parisotto também, então eles estão juntos aí em Eternite há muitos anos. Então eu tive um contato mais próximo, mas dizia assim que quem me ensinou o mercado mesmo foi meu pai. E, cara, errando e aprendendo com os próprios erros, né? Tem jeito. Alguém já te carteirou e viu que você era bar e se assustou? Não. Tipo, numa reunião assim, não vou dar muita atenção, depois você ligou? Ah, eu não ligo muito para isso, não. Pode ser que eu seja meio desligada com isso. Agora, na faculdade eu não usava meu sobrenome. Eu me cagava de medo, assim, o que as pessoas iam achar. Enfim, já até contei essa história milhões de vezes, mas eu descobri quem era meu pai, assim, para o mercado, enfim, a importância do sobrenome, na faculdade. E eu fiquei desesperada. Meu Deus do céu, o que vão falar? Não sei o quê, né? Eu não era pessoa pública nem nada disso. Estava começando, não sabia nada de mercado. Investia pouquíssimo tempo. E eu lembro que, assim, passou um tempo, chegou um cara, um cara, assim, da faculdade, julgou, assim, na mesa do professor a revista. Ah, não sei o quê, a gente tem filha de fulano aqui. Eu, minha, nossa senhora, que vergonha. E, assim, ninguém sabia, porque eu não usava meu sobrenome. Não usava, não usava meu sobrenome. Morria de, não vergonha, mas, assim, é insegurança, né, do que as pessoas vão achar. Eu morava numa cidade do interior, na época. Então, foi meio que um... Jundiaí? Um choque. Você morava em Jundiaí? Mariporé. Achei que você morava na malota em Jundiaí. Mariporé. Você acorda às 5 da manhã? Fala aqui, não, por favor. É uma forma, eu acho. 5 e meia, galera. Mas é o que eu gosto. Então, por quê? É treinar alguma hora, né? Justo. Depois, às 18, nos podcasts, tem que treinar de manhã, né? Desculpa. Não é isso? E a última e não menos importante. Bárcio está solteira? Não. Não, gente, não. Essa ação fechou capital há algum tempo. Fez a roupa na alta. Manda um beijo pro Mozão alguém naquela câmera aqui, ó. Essa daqui. Ai, Mozé, eu não vou falar o nome aqui, né? Eu não vou manter o segredo. É sigilo? É investidor? Não. Não, é investidor, mas não trabalha no mercado financeiro. Põe aí pra fazer trade de dólar. Deus. Eu quero contaminar alguém com dólar. Eu vou contar uma história engraçada. A gente se conheceu num Réveillon. Nossa, ele vai me matar quando eu tô contando isso. A gente se conheceu num Réveillon. O amigo dele foi, né, cantar a minha amiga, enfim. Foi tentar pegar a minha amiga. E sobrou eu, né, pra conversar com o garoto. Ai, tudo bem? Tá legal. Aí ele, o que você faz? Ah, trabalho no mercado financeiro. Puta, sério? Meu, tô alam... Nossa, tô em cripto, não sei o quê. E eu digo... Errou demais, né? Começou ruim. Deus, me tira daqui. Isso é algum castigo. Enfim. Deu certo, né? Porque a gente acabou saindo depois de um tempo, então... Mas ele vendeu cripto, tá? Você forçou? Não, não forcei. Eu falei, olha... Você forçou sim, hein? Tô te conhecendo, hein? A escolha é sua, mas se você quiser me ver uma próxima vez... Ou é cripto ou eu? Chegou essa frase? Muito obrigado. Você é sensacional. Obrigada a você, querido. Obrigada. Passou rápido. Pessoal, tô aqui no cantinho. Vamos lá, gravei a tela do AGF+. Tá? Esse é o meu aplicativo, como vocês podem ver. A renda recebida nos últimos 12 meses. A renda a receber agora provisionada no mês de março. Crescimento dos meus dividendos com as principais pagadoras. E aqui a minha meta de ganhar 100 mil reais por mês em dividendos, tá bom? Tô chegando aí na metade da minha meta. Algumas outras ferramentas, como o aportador, que te mostra o que tem o sinal verde aí pra você possivelmente aportar. E neste momento aqui, eu cliquei nesta lupinha aqui em cima, que te manda pro perfil da empresa. Neste caso, tô olhando aqui a TRPL com algumas métricas. Então, algumas métricas de dividendos, múltiplos, métricas aqui de balanço, principalmente margem, cotação, né? O gráfico aqui pra ser algo mais visual, rentabilidades e lá embaixo, proventos, tá? É uma ferramenta muito completa. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.